Estamos de volta a SC Notícias, transmissão ao vivo pela TV Super Canal e também nas nossas plataformas digitais. Gostaria também de contar com a sua participação nesta campanha do agasalho lançada pelo 62º Batalhão de Polícia Militar. As temperaturas caindo, tem muita gente que precisa da nossa solidariedade, aquecer nas noites mais frias. Doação de agasalhos e cobertores, a campanha vai até o mês de julho. Vamos conversar agora com o jornalista Lucas Veira, pois pela manhã o 62º Batalhão trouxe mais informações sobre essa importante campanha. Lucas. Pois é, Raquel, durante a noite e pela manhã, temperatura baixa aqui na cidade de Caratim, agora, por exemplo, 21 graus, está mais tranquilo. Mas a gente sabe que durante a noite a situação fica muito pior e por isso há necessidade desses cobertores e também dos agasalhos. E nesse sentido, a Polícia Militar, através do 62º Batalhão, promove então essa ação para arrecadar agasalhos e cobertores. Toda a população está convidada a ajudar. A campanha começou no dia 28 de junho e se estende até 12 de julho. É uma oportunidade para você doar. Só encontrar alguma viatura da Polícia Militar e repassar a doação ou também na sede do 62º Batalhão e no Corpo de Bombeiros. Nós vamos começar agora com o Sargento Quirino, que em coletiva de imprensa repassou mais detalhes acerca desta importante campanha realizada pela Polícia Militar. Acompanhe. A intenção é arrecadar o máximo possível de agasalhos, calça de moletons, blusas, todo tipo de agasalho em bom estado de conservação, podendo ser novos também, e também cobertores para ser feita a doação para pessoas que estão em situações de rua e também pessoas que não têm condições de comprar um agasalho nesse momento de inverno bem complicado que nós estamos. Os pontos principais são os quartéis da Polícia Militar, todos os quartéis, as bases de seguranças comunitárias e também qualquer viatura que a pessoa visualizar na rua pode parar e entregar a doação para os militares que eles encaminharão para o batalhão. Então vale destacar que não precisa ser novo, né? Tem um bom estado de conservação, pode procurar a polícia e fazer essa doação nesse momento tão importante, não é isso? Exatamente, aquele agasalho que você está com ele lá no seu guarda-roupa, que você não vai utilizá-lo mais, aquele cobertor também que você deixou ali de lado, você comprou novos agora, pode ser doado sim. É claro, não deve ser doado coisas que estão em mau estado de conservação, mas desde que esteja em bom estado de conservação, é muito bem-vindo e vai ser muito benéfico para a nossa sociedade que tanto necessita desse amparo nesse momento agora. E esse é o papel social também da polícia militar, né? Que além dessa questão de combater o crime, a polícia também tem uma preocupação com o social, não é isso? É a nossa função, a nossa função social é essa, porque nós estamos presentes, nós somos um dos poucos órgãos estatais que estamos em todos os municípios de Minas Gerais. Então, essa necessidade, ela é muito importante para nós, porque nós estamos vendo todo dia a carência do nosso povo.